O objetivo da oração não é cumprir o horário. Você pode programar 30 minutos de oração, você pode programar uma hora de oração, ou duas horas, ou cinco horas, ou seja lá o que for. O objetivo da oração não é cumprir o horário, mas é conexão com Deus. Se Deus não fala contigo na oração, é porque você orou sem a presença do Deus. Sempre depois de uma manifestação da unção, vem revelação. E quando você para na manifestação da unção por causa do teu programa de oração, você perde a revelação, a instrução que Deus vai dar. Fala comigo assim, a vontade nunca chegará até orar. Ter vontade de oração só vem após a oração. Então, tem gente que não ora porque não tem vontade. E não sabe que quando não tem vontade, pastor Gil, você é quando precisa desesperadamente da oração. Amém. A pessoa precisa. Quando o teu espírito está faminto, o teu espírito está a precisar de oração, você sente-se fraco, sem vontade de orar. Ou quando você está sob guerra espiritual, você está sob a atmosfera das trevas, estão a te atacar, você vai se sentir esgotado, vai se sentir fraco, sem vontade de orar, vai se sentir cansaço mental, confusão mental, não consegue se concentrar bem. Sabe o que é isso? Está a ser atacado na oração. E é quando você precisa mais da oração do que nunca. Quando você está a ter prazer na oração, quando você tem desejo de orar e está a orar, é porque você está bem. Espiritualmente estás bem e não estás sob ataque. É por isso que você está a sentir tão bem na oração. Mas quando estás sob ataque espiritual, você não sente vontade de orar. E é quando você tem que multiplicar a oração. Agora, um segredo. O objetivo da oração não é cumprir o horário. Repita isso, pastor Gilson. Repita isso, por favor. O objetivo da oração não é cumprir o horário. A igreja tem que falar para eu me motivar, para eu falar tudo. Diga, objetivo da oração não é cumprir o horário. Você pode programar 30 minutos de oração, você pode programar uma hora de oração, ou duas horas, ou cinco horas, ou seja lá o que for. O objetivo da oração não é cumprir o horário, mas é conexão com Deus. Portanto, você projetou 15 minutos de oração ou 30 minutos. se não se conectou com Deus, ainda não oraste. Então, você tem que orar até a conexão chegar. Até a presença de Deus chegar. Quando é que a presença de Deus chega? A presença de Deus chega quando você já está sem vontade de parar. Lembra-se quando você está a orar, ora, 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 mas não tinha as palavras no princípio para falar. Acabaste todo o vocabulário. Quem ora sem a presença de Deus se perde nas palavras. Quem ora sem a presença de Deus acaba o vocabulário. Quem ora sem a presença de Deus fica sem palavras para falar com Deus. Eu já falei tudo. Já orei pela casa, já orei pela saúde, já orei pelas finanças, já orei pela igreja, já orei pelo pastor. O que é que falta mais para orar? É porque você está a orar sem a presença de Deus. Quando você está a orar com a presença de Deus, vem em palavras que você não programou. Verdade. Vem, vem, e isso aqui eu chamo de espírito de profecia. Porque quando a nossa oração tem que nos levar para o espírito de profecia. Sempre que você orou de verdade, você vai ouvir a voz de Deus. Porque quando a presença de Deus chegar, Ele vai falar contigo. Ele vai tirar a máscara, vai tirar o véu e vai te mostrar, filha, essa parte aqui eu quero que você muda. Você vai ouvir a voz de Deus. Filha, eu quero que você leia agora aqui Isaías. Filha, aquilo que você falou para a sua mãe, eu não gostei, eu quero que você peça perdão a ela. Alguma coisa Deus vai falar com você. Se Deus não fala contigo na oração, é porque você orou sem a presença de Deus. O objetivo da oração é conexão com a presença de Deus. Se você cumpriu o horário e não se conectou com a presença de Deus, não oraste, continua a orar. Outra coisa, aproveita as ondas. Me pergunta, está a falar o que, profeta? O que é isso? Isso é o que, profeta? Ondas. Aproveita as ondas. Como assim? Vai fundo. Aproveita as ondas. O Espírito Santo é incrível. Às vezes você diz, vou orar, tenho que orar, mas só tenho 15 minutos para orar. e você vai nesses 15 minutos, ora, ora. A presença de Deus vem de uma forma extraordinária. Você não sente vontade de orar? Você está sentindo Deus muito. Sabe o que Deus está a comunicar para ti? Fica um pouco mais, filho. É onda. Isso é onda. Veio uma onda de unção da presença de Deus. Você está lá em cima. Só que você tem o teu programa e você diz, ei, já passou o tempo, então vou parar. Nunca pare quando a unção está se manifestando. Nunca pare a oração. Forte. Por quê? Porque vais perder a revelação. Sempre depois de uma manifestação da unção, vem a revelação. E quando você para na manifestação da unção por causa do teu programa de oração, você perde a revelação, a instrução que Deus vai dar. Há momentos que você tem dificuldades para orar e você ora até romper. Mas há momentos que Deus, de graça, te dá uma atmosfera sobrenatural e se torna fácil a oração. Aproveita as ondas. Porque se você aprender a surfar por bastante tempo nas ondas do Espírito Santo, você vai se tornar alguém imbatível, invencível e que não pode ser parado. Amém? Então, ore com a presença de Deus. Na prática, na prática, você pode colocar um louvor que toca o teu coração. Para mim, pode ser um. Para você, pode ser outro. Não importa o louvor. mas aquele que toca no teu coração. Porque quando você ouve, dá vontade de chorar, dá vontade de levantar as mãos, dá vontade de adorar. Esse é o teu louvor que vai te ajudar a se conectar com a presença de Deus. Amém? Põe esse louvor, canta com esse louvor, adora a Deus. Há momentos que você sente o seu fechado. Talvez há um peso na tua consciência que tem que ser tratado antes do céu se abrir. Então, também convém arrependimento na oração. Se o céu está fechado, não oração. Tem gente que fala em língua, meu irmão. Se você lhe ouve, você vai pensar que é anjo na terra. Está falando em língua. Fala, 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 mas não está a sentir a presença de Deus. Não está conectado com a presença de Deus. Só está a falar. Está a ver? Então, não pode ser só a forma, a oração, o exterior, mas tem que ser a conexão. Eu posso orar devagar, posso orar baixinho, mas estou com uma unção terrível. Posso orar muito alto, gritar, fazer tudo, mas não tenho unção nenhuma. Então, a questão não é ser baixo ou ser alto. A questão é se estou conectado. Bate bem forte, palmas, muito forte. Isso resume-se naquilo que o profeta costuma dizer, que o poder da oração não está no volume da voz. Sim, o poder da oração não está no volume, mas está na conexão. Está na conexão. Outra coisa que pode te ajudar é repetição forma hábitos. Cria bons hábitos na oração através da repetição. Pode escrever isso aí. Tudo que você não repete, não grava. Já viu que a sua memória é ativada com a repetição? A tua memória. Tem gente que diz que tem memória fraca, mas não esquece o nome da amiga. Não é verdade. Também não esquece o nome da série que ela mais gosta, da novela ou alguma coisa assim. Nem o nome da coisa. A fulana, a tal, a Fátima, a Maria, a Joana. Todos que estão dentro da novela que ela está vendo, não esquece do nome. É ou não? É verdade. Mas diz que tem problema de memória. Deus me cura a minha memória. E alguns homens também acontece por fé, mas é no jogo de futebol. No jogo de futebol. Eu fico impressionado. O jogador Flano, Beltrán, Cicrán. Mas não sabe o versículo da Bíblia. E diz que não consegue memorizar a palavra de Deus. Por quê? Porque não tem interesse. E não repete constantemente. Porque não tem interesse, logo não repete. Não repete. Ok. Tudo que você não repete, não guarda. Vai esquecer. Tudo que você não repetir, vai esquecer. Não vai guardar. porque a tua memória vai receber informação de que esse arquivo não é importante para mim. Porque nós temos o lado da memória no cérebro. E aquilo que você não presta atenção, que não repete constantemente, ele vai dizer, não, vamos deixar esse espaço livre para ocupar com outra coisa interessante. Perfeito. E seria interessante o profeta explicar melhor, porque aqui estamos a falar da repetição que vem por uma disciplina. E há pouco tempo o profeta falou sobre fazer o que deve ser feito independentemente de ter ou não vontade. E de forma prática, as pessoas gostariam de perceber como é que deverão fazer aquilo que deve ser feito, já que praticamente são mais guiadas pela vontade. Muito bem. É. Repetição com responsabilidade. Com responsabilidade. Sem vontade ou com vontade, cumpra o que você se predispôs a fazer. Por exemplo, sete dias, vou fazer jejum sete dias, vou fazer oração sete dias, de uma hora. Todos os dias, às cinco horas da manhã ou todos os dias às seis horas da manhã. Com vontade ou sem vontade, faça. Porque quando você chegar no sétimo dia cumprir o propósito, vai se tornar mais fácil. Não vai ser preciso. Você vai perceber que até na outra semana você vai acordar sem despertador. Então, profeta, é definir objetivos diários, pequenos, para começar a alcançar objetivo, objetivo, para chegar num objetivo maior. No caso, o profeta falou sobre o quê? Eu quero fazer um trabalho de sete dias. Sete dias, tem sete dias, não é? Então, diariamente, o profeta disse, ok, tem uma hora especificamente que eu vou ter que orar. Um exemplo. Então, as pessoas às vezes têm dificuldade de cumprir esse horário diariamente. Então, o profeta está a dizer que neste caso nós devemos determinar ou estabelecer objetivos diários, alcançáveis, e nos esforçarmos para cumprir diariamente. Sem olhar para aquilo que é o objetivo final. Exatamente. Ok. E isso constrói força porque tudo o que você não repete se torna fraco em você. É forte. Nós formamos hábitos através da repetição. Eu não esqueço do nome do meu filho, da minha filha, da minha esposa porque está próxima de mim. Estou sempre a falar. Nunca vou me esquecer porque eu já repeti e isso ativou-se na minha memória. Entendeu? Então se você quer ter força em alguma coisa, você precisa repetir isso várias vezes, várias vezes, várias vezes, várias vezes, várias vezes, até que isso seja absorvido pelo seu espírito. É por isso que eu próprio para mim mesmo, para minha fé ser forte, eu repito para mim mesmo a palavra de Deus constantemente. Eu estou sarado pelas suas pisaduras. Ela enviou a sua palavra e me curou. Não colocará nenhuma das enfermidades que colocou sobre o Egito na minha vida. Praga alguma chegará à minha casa. Casa significa o corpo. A Bíblia também diz Romanos capítulo 8 versículo 11. Se em vós habita o espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse também que ressuscitou a Jesus, vivificará o vosso corpo mortal por meio do seu espírito que em vós habita. Isaías 53 verso 4 certamente levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores carregou sobre si e nós o reputámos por aflito ferido de Deus mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Oh my God. Eu repito esses versículos. Perfeita, perfeita, só um minuto. Bate a palma se fosse você você não está a entender aqui o que está acontecendo isso é a revelação fresca da parte do senhor. Eu repito, 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 repito. Se eu estou com uma dor, se eu estou com uma enfermidade isso aí é escola para mim. É ativador de memória, é ativador de fé, é ativador, aumenta os músculos da minha fé quando eu tenho alguma dor no meu corpo. Porque se ela persistir por muito tempo eu vou crescer mais espiritualmente. Por que eu vou crescer mais espiritualmente? Porque agora eu vou fazer uma pesquisa na Bíblia Sagrada todos os versículos que falam sobre promessa que Deus vai me curar. E eu pego esses versículos e começo a repetir eles para mim mesmo e começo a citar eles para mim mesmo. Cito amanhã, depois da manhã, até que a dor desapareça. Se não desaparecer eu vou crescer mais. Então, profeta, para cada situação há uma palavra. Há uma palavra. Então, profeta, pegou na palavra para uma situação de dor e aplicou na situação de dor. Na minha vida. Deus tem uma palavra para cada situação. Para cada situação. Quanto mais você repetir, repetir, repetir vai ganhar força em ti vai ganhar vida em ti vai funcionar para ti promessa de Deus. Por isso que a Bíblia diz assim mantenha a vossa confissão de fé. Mantenha a vossa confissão de fé porque ela tem grande galardão. Isso é difícil. Manter é difícil. Manter confissão de fé é tua responsabilidade. Minha responsabilidade. Então, eu tenho que confissão. O que é confissão? Sinônimo de confissão. Declaração. Falar. Declarar. Anunciar. Eu vou falar constantemente comigo mesmo acerca da palavra de Deus até a fé inundar o meu coração. E quando a fé inundou o meu coração talvez até nem vou perceber a doença já foi. Há coisas que você não percebe que já foi mas já foi. Profeta, falasse uma coisa importante aí. A oração é que é a base da nossa fé. Quanto mais eu oro mais fé eu terei sendo construída dentro de mim. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, sem oração você não tem fé ou não vai viver novos níveis de fé e também não vai poder viver uma vida que agrade a Deus. Isso é forte. É forte, é forte. Então, Judas Judas no versículo 20 que Judas não tem capítulo só tem versículo fala assim e vós amados edificando-vos na vossa santíssima fé orando no Espírito Santo. Edificar são sinônimos de edificar o quê? Construir, levantar, aumentar, fortalecer, levantar, empoderar. então, se eu quero construir fé o que eu faço? Segundo esse versículo o Bíblio está a dizer que orar aumenta a fé orar constrói a fé orar edifica a fé porque fé não é um conhecimento apenas. Tira o desânimo. Exatamente. Fé não é apenas um conhecimento fé não é só saber saber é uma consequência da fé mas a fé é muito mais do que saber do que conhecer. Fé é uma força divina. Uau. Fé é uma força divina que Deus doa àquele que abre o seu coração para crer. Então, se você crer vai receber essa força e você repete constantemente e você ora vai sentir mesmo a fé entrar em você. Gálatas capítulo 5 versículo 22 fala que o fruto do Espírito é fé também. Se é fruto não é o que você faz é o que você se conecta. Amém. Exatamente. Então, profeta, não é coerente querer colher bananas quando semeia mangas no caso. Então, eu tenho que semear neste caso uma rotina diária com o Espírito Santo para colher o fruto do Espírito nesse caso que é fé. Isso é muito forte. Então, repetição. Está a escrever, irmão? isso vai revolucionar a sua vida de oração. Porque profeta, tem muita gente que diz é profeta, eu tenho dificuldade de ter fé, eu não tenho fé, mas se nós formos parar e analisarmos a rotina diária desta pessoa não tem semeadura nenhuma espiritualmente falando. Não tem. E o profeta falou aqui sobre a fé não é uma questão de saber mas é uma questão de força espiritual. Ou seja, não é força intelectual mas é uma força espiritual. para ser eu preciso de nutrir diariamente o meu relacionamento com Deus e vou receber essa fé vou receber essa força espiritual. Portanto, o meu homem espiritual é nutrido pelo Espírito. É nutrido com a palavra é nutrido espiritualmente falando assim como diariamente comemos fungos não é? Então, na parte física comemos o que é físico na parte espiritual alimentamos-nos do que é espiritual. profeta, posso falar uma abordagem agora? Oração é comunicação. Agora, você imagina você estar dentro da sua casa com seu marido e vocês não trocam diálogos. O que vai acontecer com esse casamento? Amém? Vai a ruína e haverá separação. Então, oração é união é conexão com o nosso Deus e por isso que automaticamente vai ter frutos a nossa conexão com Deus vai gerar frutos de santidade e vai aumentar a nossa fé e quando a gente vive em fé nós vamos viver milagres todos os dias por isso que é importante a oração não é somente porque vou cumprir uma obrigação de filho de Deus não eu é que sou o maior ganhador desse relacionamento eu é que vou absorver muito mais a presença da paz da alegria da santidade e vou viver novos níveis de fé para viver novos níveis de milagres então o maior ganhador desse relacionamento sou eu mas o que Deus só quer de nós oração na verdade é comunicação é relacionamento íntimo é isso que ele espera de mim e de você ele nos criou não é simplesmente para nos jogar no jardim do Éden e nunca mais olhar na nossa cara e nem te conheço ele nos criou com o propósito de se relacionar porque ele nos ama porque nós somos criaturas dele feitos por ele a imagem dele então ele tem prazer da nossa comunicação com ele ele se alegra quando o filho está na presença dele porque isso é uma forma de você reconhecer que ele eu amo o meu criador eu adoro eu o recebo como meu criador entendeu então a maior alegria para o nosso Deus é ter um filho aos seus pés que tem desejo de estar na presença dele essa é a nossa é a maior alegria de Deus mas nós automaticamente somos os maiores ganhadores desse relacionamento íntimo e diário com Deus então se você soubesse o poder da oração você jamais negligenciaria essa parte que é o principal não adianta eu ler um versículo bíblico e ir para a minha vida mas aquele versículo bíblico entrar aqui e sair ali nem ruminar na sua mente no seu coração e aquele versículo bíblico talvez nem te constrangeia em alguma coisa te passar uma mensagem por isso que a oração baseada na palavra de Deus ela é a mais edificante porque ela vai até o profundo da nossa alma divide ali como uma espada de dois gumes de lacera ela vai te esquadrinhar por completo e vai te curar em muitas áreas que você precisa te lapidar em muitas áreas que você precisa e vai te empoderar todas as vezes que realmente teve dias que eu não tive vontade de orar mas é aquilo que o profeta falou a gente começa a orar e quando tu vê tu já não tem mais vontade de sair dali mas você tem um momento que você Deus está maravilhoso essa presença fica comigo continua comigo nessa presença e você sai dali como se fosse um guerreiro para enfrentar um leão então você sai forte imbatível inabalável porque é isso que nós nos tornamos quando a gente busca todos os dias em primeiro lugar a face de Deus Glória a Deus Bata uma salva de palmas bem forte a face de Deus a face de Deus